E aí, é pra ir pra cama, viu? Viu, Heitor? Não vai pra cama? É pra ir pra cama, sim. Não vai. Ei, se for dormir é pra ir pra cama. Tá bom? Tá bom? Tá bom, Linné? Não? Assim, ó. Assim, ó. Vai pra cama. Heitor, assim, ó. Vai pra cama, tá? Vai pra cama, tá? Assim, ó, Linné? Você vai pra cama? Você vai pra cama, Linné? Vai dormir na cama, vai. Heitor? Heitor? Vai dormir na cama? Você vai dormir na cama, vai? Vai dormir na cama? Na sua cama. Vai? Vai sim, pra sua cama. Vamos pra sua cama, vamos? Vamos? Vamos dormir na cama, vamos? Vamos na sua cama? Ei. Ei, Linné. Vamos dormir na sua cama, vamos? 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 Vamos dormir na sua cama, vai dormir na 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 cama,